E tem um programa com a FMI, em Guiné-Bissau tem um programa com a FMI, em todas as avaliações que há 20 anos que tem apoio ao governo, ex-governo de 60, para ter ele e ter eleito. Carta da FMI é que tem a loja do Presidente da República, tendo em conta que acompanha o governo naquela dinâmica. Portanto, aqui tem nada de FMI, gente que poderia ter sido de FMI, nada. Porque se tem quem que é FMI respeita, é o Marcelo Cambalo. Bom dia. Na Washington, penso a mim, o primeiro Presidente guinense, que teve uma discussão, não quero falar técnica, da diretora-geral da FMI e todos os administradores estão lá de alto nível, no papel deles, conforto, reconforto e confiança de como a Guiné-Bissau, na base cedo, ou cedo, que país, que não tem aquele timbre, cachê, de FMI. Penso como ainda hoje não recebi diretor-executivo da FMI. Assim, para a bolha, como a capacidade da FMI está na Guiné-Bissau. Quem é pedir para encurtar prazos legais para poder ir para o novo Parlamento e, consequentemente, de governo? Penso como para encurtar prazos legais. Nunca se vê sequer. Nunca se vê na Guiné-Bissau. Nunca se vê que é. Não é? A minha soma que vou ser Presidente da República. E tem um governo, e é um governo legítimo de Guiné-Bissau, até tomada de posse de outro governo. Portanto, o governo pode ainda negociar e pode fazer e desfazer de acordo com a Constituição da República de Guiné-Bissau. Portanto, a nono que tem esse sistema de equipas de transição. A Guiné-Bissau é um sistema que está feito em alguns países, mas está feito só no caso de Presidente da República. Na Presidente da República. Para ver de quê? Porque o Presidente da República, na hora que tenha um Presidente eleito, mesmo que aqui no país, Nigéria, por exemplo, este eleja o Presidente, pode passar seis meses, ou quatro meses, ou cinco meses para o novo Presidente tomar posse. E também, um mês antes, este queria equipas de transição. Mas o Ministério, o estudo, é também para concursos. Por exemplo, é na falação, no caso do Nigéria, o concurso, é permanente de secretaria, que seja do secretário-geral, é gerente tudo o que é administração, finanças e coisas assim. Mas no nosso sistema, o Primeiro-Ministro fica até dia com o Parlamento da posse de novos deputados. E lá, o Parlamento está a notificar, o Presidente da República, está a falar com a ex-partido ou ex-coligação, tem nova maioria. Então, o Primeiro-Ministro está a ter essa carta de pedido de dimissão. O Presidente está a acertar, em consequência, e tem exonera, e está a falar, é demitido o Governo. Ninguém tem exonera o Primeiro-Ministro, é demitido o Governo. Logo lá, o Ministro está ficando sem gabinete, para que sejam de possíveis passações. O que são de prática, não é? É isso que não é a Constituição da República. O Presidente da República está a acertar com o líder do PTG. Não é o nosso sistema, o Presidente da República. Mas, fala-vos como é possível ter interpretação. Às vezes, ser sindicalista está transformando em juristinhas, os juristinhos. Não é o nosso sistema constitucional. Não é? Não é? A melhor Constituição que nós temos na Palops, mais claro, é Guiné-Bissão. E tem um bocado de sistema pendor presidencialista. Essa grande herança que Nino dá. Pensei do que moderador, que árbitro. O Presidente da República, na hora que vai ter atenção no Parlamento, e pode fazer um decreto, ele propõe essa iniciativa e convoca a sessão. O Presidente da República. Também diz essa mensagem e consiga a gente. E, suma aqui também, cada semana é possível presidir o Conselho-Ministro. Toda semana é possível presidir o Conselho-Ministro. Nem quitar cinco anos, ou durante o mandato todo o Conselho-Ministro. Tanto, o Presidente tem compreensão dessa. Que lei cabe? Que lei que não tem. E outra coisa. Ou pode ter 102 deputados. Vou proponhar uma lei. Vou mandar ao Presidente. E poder vetar. Suma que poder também promulgar. Suma que poder também deixar lá. E ter uma Assembleia. E poder superar com dois terços. Mas se deixar, ele quer ir embora. E acabar. Isso é não claro. E assim. E governo irresponsável politicamente. O Parlamento, sobretudo ao Presidente da República. Presidente da República e chefe de Executivo. Primeiro-Ministro e chefe do Governo. A hora que o Primeiro-Ministro não sai. E está escrevendo ao Presidente carta. O que não vai ver? O Presidente não vai ver. Não disse a fulano tal. O Presidente pode conselhar. Mas o Presidente, o que não vai ver? Não vai ter uma lanta na cama. E vai. E não vai dar ninguém satisfação. O povo tem que dar satisfação. Como é que está dando o povo satisfação? Através de notas de imprensa. É preciso para você ver. Agora. Quem está para o Império de Lei? E a Constituição da República que seja claro. Que é o Primeiro-Ministro ou Ministros ou não. Não. O Estado. Quem está representado dentro e fora é o Presidente da República. O seguinte. Eu vou para você. Eu vou atrapalhado de surpresa. Eu vou pensar ali. Que tem super-homens. Que tem. Ninguém me apresenta que é super-homens. Mas o Presidente e chefe. Por que é que estão mandando chamar? Eu podia não chamar o Primeiro-Ministro a hoje. Para amanhã. Mão da manhã. Eu vou falar. Isso que eu não faço assim. Senão eu vou estar presidindo o Conselho de Ministros. Basta só eu falar. O Conselho de Ministros não é presidindo. Porque o Primeiro-Ministro está em sua agenda do Conselho de Ministros. Conselho de Ministros em quinta-feira. Quarta ou terça. Daí que eu apoio ao Presidente da República. E está em sua agenda do Conselho de Ministros. Eu falo. Essa é a agenda. Vou estar analisando. Vou trazer ponto limpo. Pensei que é normal. E mesmo também na Assembleia. O que tem que regular o funcionamento. Agora que a gente está na agenda. De plenária. Antes de ir à conferência de líderes. O Presidente da Assembleia. Está em sua agenda. O Presidente da Assembleia. Está em sua agenda. O Presidente da República. E está de ouvir. E fala. Me pensa. É polêmico. Me pensa. Como é que tem problema. Porque ali. E que são de lei. É questão de lei. É assim. Dois. Enquanto o Presidente do exercício de CDAO. CDAO. Tudo o Presidente do exercício. E tem que ser viagens. Na reuniões oficiais. Hotéis e tudo. Dois. Eu vou poder ir ao Ministério de Finanças. Eu vou poder ter tantos dias que me pedi perder. Poderiam. Eu vou poder ter nem Se esse bom me receber, ele não toma boa nota. Receber recado, não toma boa nota. Porque, em verdade, o Comar, na espera da minha comunicação à nação, nunca que teve na Guiné. Depois do anúncio de resultado de Comar, quem que ganha, ganha. Quem que ganha, ganha, tem que mandar e fazer isso. Nós esperava outra reação de dentes para falar, não nos saudar, comunicação à nação da presente república. Não nos contar com o apoio da presente república. Mas não para o Lambu manchado, para dar sinais logo de instabilidade, não, não, não. Acabar, não está a falar, Deus danir no canto na glória, para essa constituição que deixando. E mostrar claramente quem que pode fazer, quem que pode desfazer. Mas quem pode assurar, o Comar, o Guiné-Bissau-Canaví, mas nunca é indisciplina. Nenhuma indisciplina não gana permitir. Ou arrogância, no exercício de poder, não. E, sobretudo, o governo está dependido do presidente da república. Não o presidente da república que está demitido de governo. É como anda, o Poder nega ter nomeação de diretor-geral. O que eu falei agora, ministro? Não havia outros na COBA chefes de estado lá, na FAPEA de Maruvage. Maruvage foi chefe de estado de Guiné-Bissau. Não devia respeito. E eu não tenho direito de ter relação com o Senegal. O Senegal tem maior descoberta de petróleo na nossa região, menos Nigéria. Gás. Não tem interesse de ter boa relação com os nossos vizinhos. Portugal. Como é que não dá? Comece o cabá. Não acaba com o comício. Comece o cabá. Dia 2 e acaba o comício. E acaba propagando as políticas. Na manifestação de vitória, e tem coisas que não está a reparar, não vai abrir mão. Isso é uma caminhada. Mas nunca podia admitir que o Obama ser rebelde de Sousa, ele é presidente de Portugal. Mas aqui é presidente de Senegal. E Maruvage, quem que fala Maruvage mal e fala o Marci Socorro mal. A mim devia respeito. Sou mais chefe de estado. Porque amanhã, nessa nesse lugar, sou mais republicano. Muito obrigado. Obrigada.